Exigência narratou-se representante, portavoz, Aliança Universitária Timor-Leste, Paulo dos Santos Soares, sexta semana, e a Liceu Dili. Paulo Rattetem, governo, precisa renova ricas, decreto-lei, com subsídio temporário para estudante, não bolseiro e estrangeiro, e aprova-se o Conselho-Ministro, também considera governo halal discriminação para estudante Timor-Oan e Rai-Laran. A minha exigência é o governo, a decisão política do governo não trata, e a minha colega estudante Timor-Oan, que é a plena de estrangeiro, e a minha exigência é o bolseiro, que é um subsídio para o oitavo governo, mas a estudante Rai-Laran também considera a decisão política discriminativa, não injusta, razão da estudante Rai-Laran. A minha exigência é o governo, através do Ministério do Ensino Superior, o oitavo governo cria filha para o decreto-lei, ou pelo ralo de revogação, decreto-lei nº 21 para 2020, 5 de junho, ou o Ministério do Ensino Superior, pelo que cria filha para o diploma do Ministério do Eritório, que trata propinas a estudante Rai-Laran e é o período acadêmico de 2020, mas semestão para a minha exigência. O representante porta-voz explica, durante o implemento de estado de emergência, e a minha exigência, a minha exigência e a minha exigência, não há dificuldades boas para rendimento e economia. Também é que precisa ter o governo para a decisão ruma, relaciona-se com propinas do semestre e da nenhão. A decisão do ministro Haçai aplica para a Universidade Nacional de Mordeste. Mas o estudante, o UNTL, se concorda, significa mesmo o pagamento, mas fazadamente, mas o que o país faz isso, o que o país faz, o que o país faz, o que o país faz, o que o país faz 30 dólares. Também não é que o estudante concorda. O estudante, tanto o UNTL, como a instituição privada, o que o governo, a responsabilidade moral, a responsabilidade para os estudantes, se não propina o semestre. Então, não é que a decisão política é injusta, só os estudantes, não é que a discriminação, só os estudantes. Para o tratamento, tem que ter equidade, tem que ter balanço, tem que ter justo, não é que o povo não é, tem que o povo não é. Já foi em GMA, entrevista à Aliança Universitária Timor-Leste, representante ao UNTL-MOS, a ser o malu, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, onde apresenta, se a exigência, no russo alternativa, para o presidente do Parlamento, não é que o governo, não é que o governo, não é que a resolução, a exigência ao UNTL-MOS. A Aliança Universitária Timor-Leste, nos informa, mas que sexta semana, se a gente se relaciona, com a ação pacífica, refere, mas que a segunda semana, se a gente continua, com a ação pacífica, para a etapa da rua, e agora, o governo se dá o que a resolução. Jânia Fernandes, Jaime dos Santos, D.A.M.N. D.A.M.N. D.A.M.N.